iikim i couldn't think of a more horrible job if i wanted to que hoje, talon? então é precisamente o realizador do quinto elemento mas esse não é bem um, ei xe este gajo, o gajo não está esquecido mas vá, pronto não está, não está não é uma velha glória que tu vais tentar aqui ressuscitar, o gajo está bem vivo não, e tenho que dizer que vou falar de um dos gajos que para mim foi uma referência, ainda hoje é uma referência mas mais pelo seu início de carreira. Mas o gajo é um bocado serrote não é? Serrote como assim? Tão depressa tem tipo, percebes tem um bom filme, um mau filme, um bom filme o gráfico faz um serrotezinho. Eu acho que isso é agora, isso é mais agora então estamos nos anos 90 e havia poucos realizadores europeus de top a trabalhar na Europa, já tinham sido todos absorvidos por Hollywood e Luc Besson era de longe o que mais se destacava de todos os que produziam e realizavam na Europa neste caso em França despertou-me a atenção quando vi o Nikita com um elenco fantástico com a Anne Parrillaud o Jean-Yves Anglade e o Tcheky Carriot tinha uma abordagem fresca com uma estética simétrica em cinemascope e as intros começavam todas com um traveling frontal que revelava a dimensão da cena que seguia fiquei logo preso pelo olhar pela música do Eric Serra que é sempre constante nos seus filmes mais tarde vi o Leon com a presença forte do Jean Reno e a irrepreensível Natalie Portman no seu primeiro grande papel e um Gary Oldman com rédea solta que é a melhor forma de o deixar estar é um vilão é um vilão é um vilão credível alucinado psicopata está tudo lá é o Gary Oldman na sua essência o Gary Oldman como nós o queremos exatamente esta foi a sua primeira incursão em Hollywood o Leon e entrou logo ao pé direito opai eu levei um tremendo murro no estômago quando vi o filme porque eu estava à espera de um bom filme de ação mas não estava à espera da dimensão daquela história e daquelas personagens volto atrás no tempo para querer saber mais deste autor e chego a 1988 e vejo aquele que é o seu filme mais pessoal e um dos que mais mexeu comigo na altura Le Grand Bleu Vertigem Azul foi-me dado a conhecer numa aula de francês Paulo um elenco fantástico Jean-Marc Barre a belíssima Rossane Arquette e o valor acrescentado por quem tu tens uma especial é verdade a Rossane Arquette e o valor acrescentado do Jean Reno é um misto de ficção documentário livremente baseado na vida de Jacques Mayol e é de uma beleza incrível já não vejo o filme desde essa altura mas sim tenho a ideia de ser um filme muito azul lá está muito bonito acima de tudo era um filme muito bonito sim na altura em que ainda não havia internet vi-me e desejei-me para conseguir a K7 VHS do último combate de 1984 pois mas isso é é o primeiro filme dele que aparece aqui é a primeira longa metragem sim que ganhou o prémio do público no Fantasport em que ano? acho que foi em 85 acho que foi no ano seguinte se não me engano já havia Fantasport nessa altura Fantasport é de estar com 36 ou 37 anos agora incrível é um filme muito artístico preto e branco num cenário pós-apocalíptico é feito com poucos recursos e com a presença de um Jean Reno ainda muito canastrão ele nunca deixou a fase canastrão não não notas que é um um Reno de se tornar naquela figura a muito custo mais tarde conseguiu uma cassete com uma imagem muito degradada do Subway com um loiríssimo Christophe Lambert pré pré-sucesso do Highlander e uma angelical Isabella Gianni porque eu também nutro uma particular paixão e aqui sim já se vislumbrava um pouco do talento de Besson a tomar forma o quinto elemento que é o filme que hoje aqui nos traz é o seu projeto mais ambicioso e marca um período de transição do Besson autor para o Besson comercial imediatamente a seguir já com o Reino na Barriga o projeto de adaptação de Jean Dark junta-o novamente a Mila Jovovich mas não tem a recepção esperada e é o seu único verdadeiro fracasso e olha só o vi uma vez e não achei nada de especial não é e não é não é não é um filme memorável ele aqui anuncia a sua retirada da realização concentrando-se na escrita e produção e em pouco tempo transformou-se num mongol da produção europeia produzindo e escrevendo dezenas de filmes comerciais todos os anos é um verdadeiro caso de estudo europeu o bichinho da realização voltou a chamar por ele e regressou como projeto minimalista e o regresso às origens com Angela ou Angel A que viria a inspirar o Ângelo não sei o quê a criar o seu nome artístico Angelo não era o que Angelo Rodrigues exatamente o Angelo Rodrigues Angel O modelo português e ator e etc decidiu ter uma carreira na música há uns dois anos ou o que é que foi e o gajo e era o nome artístico do gajo e o nome artístico era Angel tracinho O mas pronto vamos passar à frente exatamente foi uns 15 segundos de fama retroativa retroativa do gajo tentou opa tentou pronto exatamente depois disso seguiram-se as aventuras infantis de Artur e os Minimeus e outros filmes onde se sente a falta da garra e paixão de outros tempos isso do Artur e os Minimeus foi um bocado estranho não foi? porque isto era suposto ser um franchise vou-te dizer vou-te fazer aqui a seguinte pergunta o que é que tu achas mais estranho? o gajo que realiza Nikita Leon no quinto elemento fazer Artur e os Minimeus ou o gajo que realiza Mad Max fazer o porquinho chamado o apifit o apifit e o porquinho chamado também tens outra assim dentro desse domínio que é o Robert Rodigas fazer o os spy kids os spy kids eu acho que os realizadores se bem que eu detesto eu acho que esta malta tem filhos e muda um bocado as sensibilidades percebes e decide experimentar assim coisas um bocadinho mais infantis e então se calhar não sei se o Luque Pesson tinha aqui este devaneio digital ainda bem que o James Cameron não cedeu a esses devaneios se não fazia um exterminador infantil submeteu-se aos devaneios de andar a fazer documentários subaquáticos isso é verdade que é quase tão estranho ele teve que rentabilizar o investimento nos submarinos russos Valerian e a cidade dos mil planetas promete o regresso dessa paixão em toda a semelhança do Quinto Element é um projeto que ele acarinha há muitos anos teve tempo para o amadurecer e pela parte que me toca estou desejoso para reencontrar o Luque Pesson que tanto me influenciou e apaixonou e o Lucy não falaste aqui no Lucy não falei no Lucy porque não o vi saltaste aqui em muitos filmes pois mas o Lucy não podes saltar porque o Lucy até foi um sucesso comercial caraças o Lucy é mais ou menos pronto está tudo dito o Lucy é um filme blockbuster tu não viste este aqui The Lady com o Michel Yau não vi não vi não vi a partir do que a partir na carreira do gajo completamente eu assumo isso eu acho estranho que o gajo é um realizador de culto podemos dizer isto é é é um realizador de culto pela primeira metade da carreira dele e com grande mérito mas ele depois tem aqui uma data de filmes que passaram completamente despercebidos e que se calhar até são grandes filmes o Francis Ford Coppola o gajo que fez o Apocalypse Now os três padrinhos ele agora faz filmes fascinamente pendentes e se calhar o Tobey Hooper que fez o Texas sem-se-o-mássacr e o Poltergeist o Poltergeist agora ele faz coisas diretamente do que eu só para o Oz seps겁 o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma